E aí, pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês mais um pouquinho sobre ele, Lourenço Mutarelli, o quadrinista mais importante. Aliás, quadrinista não. O chamado de quadrinista é limitá-lo, não é verdade? Um dos artistas mais importantes da história do Brasil, tá certo? Ele é quadrinista, mas ele também é ator, dramaturgo, escreve literatura, teatro, cinema. O cara faz de tudo e faz tudo muito bem, tá certo? Uma das pessoas mais criativas que eu tive o prazer de conhecer, de trabalhar. A gente acabou de anunciar aí o lançamento de Sequelas e tá sensacional uma coletânea de histórias curtas que o Lourenço produzia ao longo aí de toda a sua carreira, tá? O link é o primeiro na descrição. Ainda dá pra pegar o seu com 30% de desconto. E já que a gente tá falando tanto do Lourenço, né? Afinal de contas, eu passei tanto tempo imerso na vida e na obra do Lourenço Mutarelli, né? Que eu decidi, não, vamos falar mais um pouquinho dele aqui e vou conversar com vocês dessa vez sobre um dos itens mais bacanas da minha coleção, tá certo? Eu tô falando aqui dos sketchbooks, dos cadernos de Lourenço Mutarelli, tá? Isso aqui, minha gente, é um tesouro. É um tesouro, tá certo? Até isso aqui, ler isso aqui é dar um mergulho na mente criativa do Lourenço Mutarelli. Isso aqui tá esgotadaço e, sei lá, às vezes aparecem aí na Amazon, Mercado Livre e tal. Se você vê isso aqui, dono bobeira, meus amigos, ah, tá meio caro, cara, não importa, vale. Isso aqui é incrível, tá? Foi publicado em 2012 pela editora Pop, né? Então, assim, há mais de 10 anos que isso aqui foi publicado e, por isso mesmo, tá esgotado. Mas se você encontrar por aí, pegue porque vale muito a pena, tá certo? O meu sonho é elitar uns caderninhos aqui desse Lourenço Mutarelli. Será que vamos conseguir? Não sei, né? Quem sabe um dia. Mas enquanto esse dia não chega, vou falar um pouquinho sobre essa coleção aqui da Pop. Beleza, pessoal? Mas beleza, vamos começar do começo, né? O que são esses caderninhos? Do que se trata isso aí? O que acontece? Em 2006, o Lourenço Mutarelli foi convidado pela Companhia das Letras pra fazer parte do projeto Amores Expressos. Esse projeto consistia em enviar 16 escritores da Companhia em diferentes cidades ao redor do globo. Esses escritores iam passar um mês vivendo nessas cidades e, na volta, iam escrever uma história de amor e iam publicar ali pela Companhia das Letras, né? Então, o Lourenço, inicialmente, ele queria ir pra Beja, em Portugal. Só que o pessoal da Companhia das Letras pensou, pô, Beja? Quem conhece porra de Beja, interior de Portugal? Não, você vai pra uma cidade grande. Você vai pra Nova York e envia o Lourenço pra Nova York, né? Não foi a melhor das experiências, né? O Lourenço já falou sobre isso em diversas entrevistas. Inclusive, resultou... Primeira vez que ele teve um bloqueio criativo grande, assim. Demorou anos pra entregar o livro, né? Fruto desse projeto. Mas entregou, né? É o livro... É o Filho Mais Velho de Deus. E ou o livro 4, né? Mas foi entregue, assim, anos depois, né? Porque ele teve esse bloqueio criativo. Mas, enfim, estou devagando. O que acontece? Eu só queria chegar nessa parte de Nova York. Por quê? Ele tinha 30 dias lá em Nova York, né? E ele tinha, nesses 30 dias, que coletar vivências, experiências. E, em cima disso, fazer esse seu livro, né? Como era difícil estar com... Ah! Um detalhe também. Ele tinha, todos os dias, que alimentar um blog, né? Durante esse tempo que ele passou lá em Nova York. E como era muito difícil, né? Andar pra cima e pra baixo, né? Em Nova York, com um laptop. Era muito pesado na época e tudo. Ele decide que, em vez de um laptop, pra anotar as experiências, as coisas interessantes que ele via lá na Big Apple, ele ia utilizar os Moleskines. E só aqueles caderninhos, né? De canto arredondado, capinha dura, preto. Que a gente vê muito aí dos escritores e tal, né? Nos Estados Unidos não custava muito caro. Então, ele compra alguns desses caderninhos e ele vai, né? Ali, escrevendo e tal. E ele toma um gosto por esses cadernos, assim. E começa a fazer esses cadernos compulsivamente. Como eu disse, eles sugiram pra que ele pudesse relatar ali as suas experiências nos Estados Unidos. Só que isso acaba se transformando em outra coisa. Acaba se transformando numa ferramenta que ele utiliza pra poder criar os seus livros. Por quê? Ele desenvolve uma técnica que é... Ele, inclusive, chama a vida com efeito. Porque o Lourenço tá sempre sob efeito de cigarro, de antidepressivo, de bebida alcoólica e tal. E ele sempre se colocava sob efeito de alguma coisa pra escrever nesse caderno. E o objetivo era escrever ali, muito rapidamente, escrever ou desenhar, né? E ele ia... O que aparecesse ali, ele ia colocando nessas páginas de cadernos e tal, papapá, papapá. E ele ia enchendo páginas e páginas de vários cadernos. E depois, quando ele ia escrever um livro, ele voltava e consultava esses cadernos como numa espécie de Google particular, né? E ali, ele ia associando aquelas ideias, ele ia pegando um pedaço disso, daquilo, né? Palavras, imagens e tal. Ia montando histórias a partir disso. E isso é algo que ele vem fazendo até hoje, tá certo? Aliás, vem se intensificando, né? Cada ano que passa, né? Ele já deu curso sobre isso. Porque isso é realmente, assim, uma ferramenta indispensável pra ele hoje na sua carreira artística, literária e tudo. Então, o que acontece? O César de Almeida e o Roger Vassetto, os editores da Pop, eles tomam conhecimento da existência desses cadernos. E tem a seguinte ideia, cara, e se a gente publicasse esses cadernos na íntegra? Tipo, é claro, não ia dar pra publicar todos os cadernos. A gente tá falando aí, naquela época já existiam mais de 30 cadernos, né? Mas se a gente falasse com o Lourenço pra ele selecionar os melhores cadernos e a gente publicasse esses cadernos inteiramente na íntegra? E é isso que eles fazem. Eles convencem o Lourenço a deixá-los publicar esses cadernos. E é então que surge aqui esse produto, né? O Sketchbooks Mutarelli. Vou mostrar pra vocês aqui a caixinha, né? Vem dentro dessa caixinha aqui. Com cinco cadernos reproduzidos fielmente, além de um livro, né? Que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então, olha só, ele selecionou o caderno 6, o 18, o 16, o 20 e o 21, né? Segundo o próprio autor, esses eram os melhores cadernos, né? E eles fazem uma reprodução facsímile, né? Idêntica aos originais, né? Tanto tamanho, acabamento, impressão é bacana, tem esses cantinhos arredondados, assim. Então, é realmente como se fosse os molesquines do Lourenço aqui nas mãos do leitor. E, além disso, a gente tem esse livro aqui, né? A Vida com Efeito, em que o próprio autor vai, por escrito, explicar como é o processo dele. Como foi que surgiram aí esses caderninhos e tals, né? E, além disso, a gente tem aqui um texto de introdução do Arnaldo Antunes, que é amigo do Lourenço e também um profundo admirador da sua obra, né? Então, aqui você vai descobrir a gênese desse projeto. E aqui você tem os caderninhos, que, como eu disse, é um mergulho na mente do Lourenço. Vamos pegar um aqui. Então, olha só, os cadernos, eles são realizados com o que ele tiver na mão ali, certo? Então, é lápis, é caneta esferográfica, é bico de pena, pincel, tinta acrílica. Ele faz também muita colagem, né? Ticket de ônibus, panfleto que ele pegou na rua. Você também vai ver post-it com informações. Tem até o, sei lá, o e-mail do Marcelino Freire aqui, número de telefone dos amigos, né? É realmente o caderno dele, feito com o que ele tiver na mão, né? Em que ele vai jogando as ideias aqui. E que ele consulta sempre que precisa de inspiração. Então, isso aqui é uma fonte de inspiração para o próprio Lourenço e para a gente, né? É também muito bacana para você que sente saudade do Lourenço ilustrador, né? Do Lourenço quadrinista. Claro que, de vez em quando, ele faz, sei lá, um quadrinho como ele fez aqui no Grifo de Abdera, né? Aqui, dentro do Grifo, a gente tem uma história em quadrinhos e tal, né? Mas, se você, assim como eu, você tem saudade aí dessa faceta quadrinística do Lourenço, é bacana você consultar esses cadernos aqui. Que não são quadrinhos, né? Novamente, são, sabe? É fluxo de consciência do autor. Mas, você vê aqui as ilustrações incríveis dele. E se você conhece a obra literária dele, conhece esses cadernos, você é capaz de identificar aqui algumas coisas que foram parar nos livros, sabe? Tipo, pô, esse trecho aqui eu vi em um livro tal, sabe? Então, isso aqui é muito interessante, velho. Olha isso. Autorretrato, desenho da família, dos amigos, as coisas que ele viu na rua. Olha isso. Demais, demais. Então, assim, como eu disse, tá esgotado. Isso aqui é um projeto de 2012. Mas, se você ver dando sopa aí num desses sites, ah, tá 150, tá barato. Vale o dobro. Sério mesmo. Isso aqui é incrível, incrível pra você que, assim como eu, é fã do Lourenço Mutarelli. Beleza, pessoal. Então, tá aí o Mutarelli Sketchbooks. Espero que vocês tenham curtido. Me digam aí nos comentários se vocês já conheciam esse material, se vocês têm esse box aí. E, cara, como seria sensacional, né? Se a gente tivesse a oportunidade de fazer algo parecido, sei lá, fazer um livro de arte, sabe? Com uma seleção das melhores ilustrações que ele já fez nesses cadernos aí, velho. Ele ia ser um sonho, velho. Você ia gostar de ver uma coisa parecida como essa? Será? Será que ia vender um livro de arte, assim, grandão, formatão, assim, impressão pica desses que você bota na sua mesa de centro, na sala? Estilo Tachem, velho. Eu tenho muita vontade de fazer isso, viu? Será que um dia acontece? Não sei. Bom, ficando por aqui, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. E aproveito pra relembrar vocês que continua no ar a pré-venda de sequelas numa republicação da editora Comic Zone e das histórias curtas que Lourenço Mutarelli fez ao longo aí da sua carreira, mais de 35 anos. Beleza, pessoal? A edição tá incrível. E pegando através do primeiro link aí na descrição, você garante a sua com 30% de desconto, beleza? Agora eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo Comic Zone.